Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão E contam coisas como se fossem corpos Eu realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então Deixa pra lá, eu devo tá viajando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.